Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tem um convidado super especial Manuela, acredito que vocês pegou a abertura quando funcionou Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim A gente tá aqui Hoje num vídeo super especial Com uma convidada super especial que vocês morreram de pedir Nas minhas redes sociais, no meu Instagram E hoje Eu vou conversar com a minha tia do coração Tia Liz A gente vai ter uma conversa super legal, vai falar de moda Vai falar de CD novo, vai falar de várias coisas engraçadas Que vocês vão adorar Então gente, hoje eu estou aqui moderníssima Com a minha caneca fashion De Londres, com a minha roupa E eu vou chamar a tia Liz Gente, a Liz, vamos conversar, fazer papo Tia Liz, eu sempre quis gravar com ela Gente, ela é minha voz mais... Mais eu, mais eu Mais direta da polêmica Preta, preta Então, tia, vamos começar falando de moda Que é só do polêmico que a tia Liz pode falar Tia Liz pode falar, não é mesmo? Tia Liz pode falar de moda Eu sou mais fashion, mais style Mais... Viro igual a mim, gente Adoro Eu vou montar da mercada Tia Liz é igual a mim Fazendo miojo de salto alto Ah, é muito gostoso Eu estou muito feliz De ter sido escolhida pela minha sobrinha Não eleita mais fashion Acho que a definição não é nem assim É sobre moda É sobre afinidade mesmo A Isabela é muito parecida comigo Ela tem o meu jeito Ela parece ter que saldo a minha barriga Ela vai pro mercado maquiada Mas eu acho que o legal É quando isso é muito espontâneo É quando é natural E as pessoas percebem que é natural, né? É uma coisa assim É aquele paradigma de que o crente não pode se arrumar bem Não pode ser fecho Não pode usar uma maquiagem bacana Que não pode ser bonito Isso não é verdade, né? Isso não é verdadeiro Então, assim É, tem gosto pra tudo Tem aquelas pessoas que são mais simples, né? Que gostam daqueles tons mais básicos Que são super estilosos também Tem gente que gosta de tudo Espalhapatoso Que gosta de estampa Que gosta de brilho Que gosta de um batom mais forte Tem gente que gosta daquele gloss Então, assim Tem gosto pra tudo Eu acho que o importante é você ser fina E elegante E decente Porque tem como ser isso tudo Sem perder a classe E sem escandalizar ninguém, né? É possível, então Ser cristã E ser na moda E ser fashion Muito Totalmente É isso, gente Dá pra continuar Ser fashion E ser crente Você pode continuar sendo crente Só você se arrumar E tomar banho Na noite Então, Tia O senhor pode até Assentar Jesus Né? Que você não vai precisar Ficar no meio Tia Eu tava lendo agora Que eu abri no meu Instagram Publiquei Ontem eu tava fazendo suspense Pra saber quem que ia ser a pessoa Que ia ser escolhida Pra gravar comigo hoje E eu tava botando lá Na sua foto do Instagram E pediram pra eu te perguntar Eu te pedi pra contar Uma história, assim De adolescência Isso Que seja de micão, assim Porque eu também sou muito micão, Tia Aham É, micão faz parte Pagar micão é nosso recente Assim, ó Faz parte, ó Cair na rua Eu, eu mesma Coisa de nem ficar Abaixo que eu Ai, gente Vários micões Deixa eu lembrar Um micão Eu pago mico até hoje Ai, deixa eu pensar Eu pagava micão demais Com voices Quando Quando a gente viajou Pros Estados Unidos Lembra, Josi? A Josi tá ali Vocês não tão vendo A Josi tá indo lá Poca A Josi tá ali Eu fiquei deslumbrada Assim Eu tive A gente devia ter o que? Uns 15 anos Eu devia ser a sua idade Imagina Assim, eu tirava foto com guarda A gente Nossa A gente brigava Igual cão e gato A gente queria comprar tudo A gente pagava A gente pagou muito o mic Com aquela viagem Esse dia eu tava em casa E você que é mãe Você vai me entender E você Você também vai me entender Dona Isabela Ai Tô sentada na cadeira De frente pra maitê Nessa distância aqui Que eu tô de vocês Dessa câmera Aí eu tô A maitê com o fone de ouvido Que ninguém consegue ver televisão Ou fazer nada Porque o fone de ouvido bombando Aí eu Maitê 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 Tirei o óculos de dentro Aí ela Ai Você vai tá surta Ela começa a rir da minha cara E eu começo a ficar mais nervosa Eu começo a ficar cada vez mais nervosa Porque se eu pareço que eu sou meiga Eu queria ser meiga Mas eu nasci estressada Tia Falando de voices Assim Você acha que você Minha mãe E a tia Ela tem alguma coisa Por serem searenses Incomum Porque Vocês três são muito parecidas Mas ao mesmo tempo São muito diferentes E isso é uma coisa engraçada É muito engraçado Porque assim Vocês são esquentadas Estressadas As três Só que Eu tenho uma mãe E é assim Tudo bom E essa minha mãe Amada Muito linda Que tá aqui Dentro desse momento Ela é bem assim Só que ao mesmo tempo Ela é Ela é diferente Da sua personalidade Você é mais sensível Ao mesmo tempo Mais organizada E a minha mãe Ela é uma pessoa assim Mais prática Entendeu Ela é muito amor Tudo bom Ela é razão Só que ela é Coração também Ao mesmo tempo O óculos Acho que se encaixaria Muito efetivamente Na minha casa Entendeu Eu arrepesso ao óculos É uma coisa bem legal O meu fone Também faz parte Do meu cotidiano Temperamento Meu, da Eixo Da Josiane Por Eu acho que Por sermos Nordestinos É bem parecido Só que Cada uma se controla De uma forma diferente Então, mãe Como que é Ser filho da sua mãe? Uma pergunta Que é bem recorrente Se eu sou do Instagram Eu sei disso Mas como é ser filho da sua mãe? Eu acho que o primeiro ponto De ser filho da minha mãe É que você percebe Que a preocupação dela Com o óculos Foi Meu óculos vai quebrar E não a cabeça da minha filha Essa foi a primeira O primeiro pensamento dela Começou aí Gente, eu Eu acho que a decisão já começa aí Porque hoje O diálogo tá difícil Até porque a pessoa não ouve Então eu disse Como é que eu vou fazer Pra me comunicar com ela? Eu já acabei com as minhas cordas de casa Já me errei Os filhos Já estão todos filmando Porque hoje tem negócio de internet Então, né? É de internet Aí eu falo Todo mundo Bombeiro Eu tava aqui em casa E a minha filha Não ia pedir Então eu peguei Eu falei Eu vou tacar qualquer coisa Então o que eu vou fazer? Eu vou tacar um negócio Que não vai quebrar a cabeça dela Também vai me dar um prejuízo muito grande Mas pelo menos ela vai Gente Mas é claro que Aqui é uma conversa muito descontraída Porque realmente É no sofá de casa Então a gente fala de tudo A gente fala abertamente Pra editar depois, né? Corta E a gente ria E existe a parte boa de tudo, né? Existem as partes engraçadas Os micos e tudo E a parte boa de ser mãe Desses adolescentes maravilhosos Que enchem a gente de orgulho Apresentando o canal Do programa maravilhoso Isabel me deixa assim Super orgulhosa Mas quer também A gente briga A gente chama a atenção Mas a gente tem muito orgulho deles Então A gente fala essas coisas Porque a gente tá aqui, ó Em família A gente pode compartilhar com vocês Se não você em casa A gente tem que abrir nosso coração pra vocês Mas então Mãe Tê Fala aí O que você adivinou da sua mãe? Agora a gente tem que... Ah, apesar da minha mãe ser um pouquinho estressada E as brigas que a gente tem Rotinamente Eu acho que a minha mãe Apesar de tudo Eu sou uma pessoa que foi muito lutadora A minha mãe sempre Apesar de todas as dificuldades Que a gente já teve Que a gente já passou Com a mãe Tudo que já aconteceu A minha mãe sempre lutou Pra dar o melhor que ela pôde Pra ir pra manter a casa Do jeito que a gente sempre viveu E manter o estilo de vida Que a gente sempre teve E a minha mãe é uma pessoa Que eu admiro muito Por tudo que ela já passou E por tudo que ela já sofreu E por que ela sempre continuou de pé E me dando um exemplo De pessoa De mulher de Deus Que continua lutando sempre A gente vai chorar Ai, ela vai chorar Eu tô aqui no meio da mãezinha Tudo bom Não pode gravar pra gente Nem pra trás É porque ele É Filho faz umas coisas Que a gente não espera É É isso Corta pra outra Então, gente Corta pra outra Bora Gente, elas vão de uma extremidade A outra Sim Aí o nome da CD é Confiar É a produção diferente Conta pra gente Como é confiar em tempos difíceis Você só confia Né É o título Que eu escolhi Porque eu decidi Confiar em Deus Nos momentos De alegria Nos momentos de tristeza Nos momentos de adversidade E tantas coisas Que nós passamos juntos Vocês aí com a gente E a gente Pertinha uma da outra E Contudo Nós crescemos E contudo Nós aprendemos a confiar Cada vez mais Todas as coisas Que nós passamos Serviram pra Aumentar a nossa fé Nos colocarmos Mais perto E mais próximos de Deus E é por isso que a gente E é por isso que a gente está aqui Porque Só quem tem Jesus Permanece de pé Diante das adversidades E de tudo Que muitas vezes a vida Apresenta pra você De uma forma totalmente inesperada Né São muitas coisas que acontecem E a gente decide confiar Eu decidi confiar Eu tenho certeza que muitos Que estão assistindo a gente Decidiram confiar também Em algum momento Das suas vidas Eu tenho certeza que Algum dia da sua vida Você decidiu confiar também Né, Bel? Então, só para a vida Sim, é muito legal Assim Até o título Você vê se chamar Confiar Porque curiosamente Meu último vídeo do canal Foi sobre Eu falei sobre Confiar em Deus Em meio às adversidades E é muito complicado Assim Quando a gente não espera E acontecem coisas Que a gente Que vem da maneira Que a gente não espera Na hora que a gente não espera Pra você O que é confiar? Confiar é Fechar os olhos E se jogar Nos braços de Deus Literalmente É simples assim Parece difícil Mas é fácil Depois que você Decide Confiar em Deus Tudo fica mais fácil Todas as outras decisões Ficam mais fáceis Porque Você não precisa decidir Você tem alguém Pra te orientar Que sabe melhor que você Que já passou Por tudo que você passou Que já sofreu Tudo que você sofreu E que já venceu Tudo que você precisa vencer Então A gente confia Em Deus Por causa disso Porque nós acreditamos Em Jesus Que é o Filho de Deus Que morreu por nós E é por isso Que nós temos direito A vitória A vida eterna A salvação E é por isso Que nós Temos esperança Apesar da dor Apesar da perda E apesar Dos momentos difíceis Aí fica fácil Confiar É isso gente Se você está passando Por um momento difícil Às vezes A gente É cegado Para os nossos problemas E pensa que as nossas montanhas As nossas dificuldades São maiores do que tudo Então Você que está assistindo agora Escolha confiar em Deus Porque Às vezes A gente não entende Mas é sempre a melhor decisão Então gente Eu adorei estar aqui com você Tia É um prazer Meu Deus Obrigado muito Você recebeu A sua casa Está mais alta que eu No seu sofá Aqui a parte Para a gente poder conversar Quase de noite Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Com a tia Liz Deixem aqui o seu like Manda para todo mundo Para todos aqueles seus amigos Que cantavam Manda para todo mundo Ainda para a igreja Não sei que vocês fazem a danzinha Deixa aqui nos comentários Alguma sugestão O que você acha Comenta E foi isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Beijo Até a semana que vem Tchau Tchau E ontem Eu fui Olhar os vídeos da Isabela E tinha um vídeo sensacional 50 coisas sobre mim Eu falei Vamos ver o que ela está falando 50 coisas sobre mim 50 fatos Episódios Tudo Aí ela então Gente Né Super Férgio Com óculos Maravilhoso Eu vou falar uma coisa sobre mim Que eu não sei andar de bicicleta Eu falo Como assim? Ai eu vou ensinar você A andar de bicicleta Amanhã A gente só não vai Porque vai chover Que a gente ia descer Ia pegar aquela bicicleta do Italu Né O meu corpo não gosta O Italu não está pagando a gente Para fazer mexão A gente ia pegar aquela bicicleta Alugada Que é laranja E tem uma logo laranja Mas foi feita para você Porém não diremos o nome Que a gente não recebe de abaixo É isso aí E aí hoje Eu achei que eu ia ensinar Só a Isabela Andar de bicicleta Mas aí a Manu falou Eu também Eu falei Gente como assim Meu marido Tem uma roupa de motoque Maravilhosa Que é só mexer aquela roupa toda E sair por aí andando de bicicleta Gente Se está bacando Vamos lá gente Vamos lá Eu tenho uma cicatriz enorme Na minha perna Porque eu tenho uma bicicleta de espirinho Bonita né Então A Bicicleta está parada Eu não consigo andar Matinho e movimento Então gente Vamos lá sobre confiar Confiar é o sexto CD da tia Lígia Um mais doce de sexto Acertei né Estudei Estudei Eu acho muito diferente Ser entrevistada pela Isabela Gente Estou tão bonita A aula dela Sem lidar Qual é a pergunta? Meu Deus do céu Eu vou me matar A Maitê Ela é mais básicoana Realmente Ela tem esse estilo dela Assim Eu sou mais Mais O básico O básico É tão gay Eu não sou toda Só que aí O básico O básico É assim Eu não saio na roupa Que nem uma árvore de natal Não Meu básico é esse Eu não saio Que nem uma árvore de natal Não tem coisa da minha mãe Gente Bacicão Mais velha A gente vai tentando Se encaixar Minha amor O que eles estão estudando O que eles estão vestindo Não sei o que E a gente começa O que eu vou fazer Pra minha caixada Que vai ficar ridícula Porque tem coisa que não dá Gente Tem coisa que não dá Mais pra gente A minha mãe falou De um Cássio Assino A minha mãe falou Pra mim hoje Aí ela Põe uma cabida Você é jovem É muito jovem Quê É verdade gente A gente começou tanto Mas tanto O pessoal está se pondo Já É tão se rolar Uma mudançinha de luz O pessoal está falando Eu vou te Вторos Muito bem De plus E o 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal